Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia. Olá pessoal, tudo bem? Seja todos bem-vindos ao giro de notícias do canal Márcio Novaes. Tristeza na política. Morreu em casa um ex-presidente. Infelizmente ele não resistiu. Chega uma notícia urgente do ex-presidente Lula do PT. Nesse vídeo iremos trazer duas notícias. Então fiquem atentos e vamos para a primeira notícia que não é nada boa. Urgente! Uma triste notícia acaba de chegar. Após uma longa batalha, morreu Frederic de Klerk. Ex-presidente da África do Sul que acabou com a partente. Para quem não sabe, ele foi o último chefe de Estado Branco do país. Ele ganhou o Nobel da Paz com Nelson Mandela em 1993. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte de Frederic de Klerk. Que Deus receba ele em seus braços e conforte o coração de todos os familiares e amigos. Agora vamos para a segunda e última notícia. Urgente! Acaba de sair uma nova pesquisa para as eleições de 2022. Segundo informações da pesquisa Genial Quest, divulgada nesta quarta-feira, 10 de novembro. Vale lembrar que o canal Márcio Novaes não apoia nenhum partido político. A pesquisa mostra que o ex-presidente do Brasil, o Lula, lidera a corrida presidencial. Luiz Inácio Lula da Silva do PT tem 48% das intenções de voto. Contra 21% do atual presidente do Brasil, o Jair Bolsonaro, sem partido. Logo depois, na terceira posição, está o ex-ministro Sérgio Moro com 8%. Para quem não sabe, Sérgio Moro se filiou ao Podemos. Na quarta posição, está Ciro Gomes do PDT com 6%. João Dória do PSDB está com 2%. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco do PSD, está com 1%. Felipe Dávila, novo, não pontuou. Os votos brancos e nulos somaram 10% e 4% dos eleitores se declararam indecisos. E você, em qual destes candidatos votaria? Deixe aqui nos comentários, a sua opinião é muito importante para nós. Se você for novo aqui no canal, peço que se inscreva e deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E não se esqueça de compartilhar o vídeo. Mais informações do Brasil e do mundo a qualquer momento no canal. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.